Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, com tradução para o português, por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada na Ilha Elefantina, durante o tour de Kryon ao Egito, no período de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Que aquele que ouve saiba onde estamos. É a primeira vez que estamos no Rio Nilo. Participando em todos os sons. Nós gostaríamos de falar com vocês pessoalmente hoje. Nem sempre será sobre o Egito. Nem sempre será sobre a história. Mas o Nilo é importante. Não apenas para esta área. Mas para as civilizações que o ocuparam de cima a baixo. Em sua área é de 6.500 quilômetros. Meus queridos. O Nilo é como um cordão umbilical para o Egito. E para o resto das áreas. E o sangue vital está lá da civilização. E nós queremos usar uma metáfora hoje. Não apenas foi importante. Ele era tudo. Na verdade, há um ditado. Que eu gostaria que vocês praticassem. Se vocês brindarem. Nesta maravilhosa jornada. E o brinde é também uma metáfora. E o brinde seria este. Que você sempre beba do Nilo. E a metáfora está clara. O Nilo está vivo. É a parceria que vocês têm com o Gaia. É uma energia mãe. É como dizer. Que você sempre beba. Da fonte criativa. Que você sempre tenha aquilo que ama você. Com você. Que você sempre experimente o amor que a Terra tem por você. Que você sempre beba do Nilo. Agora, nós nos tornamos pessoais. Eu gostaria de conversar com você pessoalmente. Há um Nilo dentro de você. Assim como aqueles nesta área. Ele é tudo para você. Às vezes é belo e amoroso. Outras vezes pareceria difícil. E não é água. Não é sangue. Meus queridos. Eu identificarei isto. E pedirei se você tem. Perguntarei se você tem. Em você. Nesses dias. Nesta nova energia. E é a compaixão. Que você sempre beba. Da compaixão de Deus. Que você sempre veja outros. Como Deus em você. E neles. Meus queridos. Há uma grande conexão com a Terra aqui. Pois aqueles que viveram aqui. Ele estava vivo. A compaixão de Deus. É a mesma da Terra. Você sente isto? Eu digo novamente. Vocês perderam isto. Na civilização moderna. O cordão umbilical entre você e Deus. É a compaixão. Eles dizem. Que o Nilo. É um dos rios mais extensos da Terra. O belo rio que flui para o norte. Compaixão. É uma das energias mais fortes do planeta. Ela pode parar as guerras. Ela pode construir compreensão. Ela pode alimentar milhões. E sempre flui para o norte. A metáfora está clara. Que você sempre tenha compaixão em sua vida. Pois ela nutrirá você e te elevará. E contará sobre o planeta ele mesmo. Esta é uma mensagem curta. Como muitas delas serão. Dada em lugares públicos por todo o Egito. Não tome isso levianamente. Pois o lugar no qual vocês estão é sagrado. E os ancestrais sabem o que está acontecendo neste momento. Falarei mais sobre isto mais tarde. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Kryon. Com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada na Ilha Elefantina. Durante o tour de Kryon ao Egito. No período de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon. Você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações meus queridos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético. Que aquele que ouve saiba onde estamos. É a primeira vez que estamos no Rio Nilo. Participando em todos os sons. Nós gostaríamos de falar com vocês pessoalmente hoje. Nem sempre será sobre o Egito. Nem sempre será sobre a história. Mas o Nilo é importante. Não apenas para esta área. Mas para as civilizações que o ocuparam de cima a baixo. Em sua área é de 6.500 quilômetros. Meus queridos. O Nilo é como um cordão umbilical para o Egito. E para o resto das áreas. E o sangue vital está lá da civilização. E nós queremos usar uma metáfora hoje. Não apenas foi importante. Ele era tudo. Na verdade. Há um ditado. Que eu gostaria que vocês praticassem. Se vocês brindarem. Brindarem. Nesta maravilhosa jornada. E o brinde. É também uma metáfora. E o brinde seria este. Que você sempre beba do Nilo. E a metáfora está clara. O Nilo está vivo. É a parceria que vocês têm com Gaia. É uma energia mãe. É como dizer. Que você sempre beba. Da fonte criativa. Que você sempre tenha aquilo que ama você. Com você. Que você sempre experimente o amor que a Terra tem por você. Que você sempre beba do Nilo. Agora. Nós nos tornamos pessoais. Eu gostaria de conversar com você pessoalmente. a unir-lo dentro de você. Assim como aqueles nesta área. Ele é tudo para você. Às vezes é belo e amoroso. Outras vezes pareceria difícil. E não é água. Não é sangue. Meus queridos. Eu identificarei isto. E pedirei se você tem. E pedirei se você tem. Perguntarei se você tem. Em você. Nesses dias. Nesta nova energia. É a compaixão. que você sempre beba da compaixão de Deus. Que você sempre veja outros. Como Deus em você e neles. Meus queridos. Há uma grande conexão com a Terra aqui. Pois aqueles que viveram aqui. Ele estava vivo. A compaixão de Deus. É a mesma da Terra. Você sente isto? Eu digo novamente. Vocês perderam isto. Na civilização moderna. O cordão umbilical. Entre você e Deus. É a compaixão. Eles dizem. Que o Nilo. É um dos rios mais extensos da Terra. O belo rio que flui para o norte. Compaixão. É uma das energias mais fortes do planeta. Ela pode parar as guerras. Ela pode construir compreensão. Ela pode alimentar milhões. E sempre flui para o norte. A metáfora está clara.